Culo de agravação Já voa a agravação Só tá na floresta que é bispo É, é É o vitre Irelia Vem com essa voz excitante no paredão aí, bá Você pede ou obedece Tudo que você pede eu faço Use calcinha comestível pra tudo ficar mais fácil Aqui não passa veneno Bota aqui o gemo Aqui não passa veneno Bota aqui o gemo Galera do Guido O canal dos paredes Porra Tá vendo, neguinho do céu, cara Vai me ver Eu vou metendo Vai que eu vou metendo Nelson, o gó te ama Vai calar, vai calar Já voa aí Bota essa poupa bater no paredão, pô Bota no cinquenta Dá dedo, dá dedo, dá dedo Bocinho do López Mirelli Fala com essa voz excitante mais uma vez pra mim, vai Você pede ou obedece Tudo que você pede eu faço Use calcinha comestível pra tudo ficar mais fácil Aqui não passa veneno Bota aqui o gemo Aqui não passa veneno Bota aqui o gemo Ai, ai, tá doendo Ai, ai, tá doendo Vai, 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 vai Vai, porra Ai, ai, tá doendo Tô vi o paredão Tá doendo, vai, vai, vai Deixa eu ver pecar dentro Ai, 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 vai Toma, toma Vai, toma, toma Derrete o paredão Ai, ai, tá doendo Vai, 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 vai Viola, 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 viola Deixa eu ver pecar dentro Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca Eu te pego e você me pega Você tipo assim Tipo pega, pega Pega-peca 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 Você pega no meu peru Pega-peca 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 E olha aí, fala aí mais uma vida Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca Traz o seu boneco pra brincar com a boneca Se pega e você me pega Vai ser tipo assim Pobrinho, faredão Tipo pega-peca Pai-pa Pega-peca 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 Você pega no meu peru Eu pego no seu cereco Pega-peca 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 Você pega no meu peru Vem pega-peca Vem pega-peca Pega-peca Vem pega-peca 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 Ele tem glock, ele da grau, é bandido um 5x7 O bonzão do morro, famoso machuca, bet Mas tem glock, não é da grau, é bandido um 5x7 Bonzão do morro, famoso machuca, bet Então machuca, bet, bet, machuca, bet Então machuca, bet, bet, machuca, bet Então machuca, bet, 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 machuca, bet Então machuca, bet, bet, bet Bet, 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 bet Ah, meu Deus, então Que onda, meu Deus, meu Deus Ele tem glock, ele da grau, é bandido um 5x7 O bonzão do morro, famoso machuca, bet Hoje tem glock, não é da grau, é bandido um 5x7 O bonzão do morro, famoso machuca, bet Então machuca, bet, machuca, bet Então machuca, bet Raiva! Vai, 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 machuca Pede, bet, machuca, bet Cavalo e história, meu Deus Pede, bet, machuca, bet Então machuca, bet Pede, bet Machuca, bet Então machuca, bet Assenta o meu Deus Conde Conde Eu, eu, quero que tu venha de quatro na posição que me deixa forte O time do Vitré que vai passar essa randa Com tu é safadinha, tu é bandida No colo dos cria, tomar sacode Vai, senta na, senta na glock Senta na glock que eu te dança a code Vai, senta na, senta na glock Senta na glock que eu te dança a code Galera do Guido O canal dos papéis Vai, senta na, senta na glock Senta na glock que eu te dança a code Vai, senta na, senta Não para, vai, 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 vai Senta na, senta na glock Senta na glock que eu te dança a code Melculgada gosta Milena Barreta, odontologia estética Senta na gloca que eu te dou sacode Vai, senta na santa na gloca Senta na gloca que eu te dou sacode Viola aí pra falar mais uma vez, pô Ó, ó Eu, eu Quero que tu venha de quatro na posição que me deixa forte O time do Vinten que vai passar essa ranga Com essa fodinha tu é infantil No colo dos que ia tomar sacode Vai, senta na santa na gloca Senta na gloca que eu te dou sacode Vai, imagina essa parada no jato, véi O calabertão Vai, porra Senta na santa na gloca Senta na gloca que eu te dou sacode Vai, senta na santa Vai, senta, senta, senta Vai, senta, senta, senta Vai, senta, senta, senta Vai, senta na santa na gloca Senta na gloca que eu te dou sacode Senta na gloca, senta na no Senta na Senta na santa na gloca Senta na gloca que eu te dou sacode DJ Tawo, é o Vitra Hoje a gravação Já voa sem gravações Vitrem Fala pra mim aí, Birelli, vá Ninguém nunca me comeu assim Mas eu te como Tá ligado que é madeira Tirava do pé, pecão Porra Que burro Tirava do pé, pecão Bate a piroca na cara Madeira, madeira Bateira, madeira Bateira, madeira Bateira, madeira Bateira, madeira Bateira, madeira Bateira, madeira Vá, solta na floresta Que é bicho, meu filho, vá Bateira, madeira Bateira, madeira Bateira, madeira Viola, viola, viola Calma, amor Assim vai me machucar Pra um bobô, esse vai me machucar Tirava do pé o pecão Tirava do pé o pecão A dedo, Gozinho do Lopes Bati a pirocar na cara Bateira, 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 bateira Bateira, bateira, bateira Bateira, essa puta é bateira Bateira, 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 bateira Bateira, bateira, bateira Não, para, vai, vai, vai Bateira, 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 bateira Não é essa palavra batendo no jato, velho É o gobetedor Bateira, 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 bateira Viola aí, viola aí, viola aí Novinha, deixa de emoção Hipnete e bumbum, faz pra mim o coração Novinha Hipnete e bumbum, faz pra mim o coração Ela mete, ó, jatão Ela vai, 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 vai Não, não, não Não tem, não, não tem Met, não, não tem Menos swing, menos swing, menos swing Novinha, fecha de emoção Empira esse bumbum Novinha, fecha de emoção Empira esse bumbum, mais pra mim o coração Ela mete, olha já não Vai boa Mete, mete, mete O tal de mete, 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 mete Vai mete, vai mete Mete, mete, mete Perigante Mete, mete, perigante Mete, mete O tal de mete, mete, mete Viola aí, viola aí Viola aí, viola aí Adesso, pavadão Não me chame de novinha Não me chame de novinha Porque eu sou safadinho Porque eu sou safadinho Não me chame de novinha Porque eu sou safadinho Porque eu sou safadinho Rola, rola, rola Porra Rola, 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 rola Vê Rola, 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 rola Vê seu pescoço Vai livre, destrói porra vai Rola, rola, rola USGH Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Vai, vai Tomatô, Tomatô Toma-tó, toma-tó, toma- Vai, bó! Toma-tó, 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 toma-tó É o metal, né? Toma-tó, toma-tó, toma-tó Toma tó, toma-tó Toma-ta, toma-tó Toma-tó, toma-tó, toma-tó Viola aí, viola aí, viola aí Toma-tó, você vai me machucar, fala aí, virena, vá Calma amor, assim vai me machucar Calma amor, assim vai me machucar Tirá-la do pé, pecão O fio paredão, batia a piroca na cara Mateira, 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 mateira Não para, vai, vai, vai Mateira, selva paredão, derrete paredão Consílio do Lopes, mateira, bate o paredão Mateira, ei, 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 ei O som dos paredões Em D, em F Solta, 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 solta Solta na floresta que é bicho É, 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 é É o litré Eu faço música para as mulheres Pega a visão na frente do paredão Irene, fala aí, vai Eu tô louca, maluquinha Já tô sem minua Quase peladinha Tremendo o bumbum pra lua Vem preto Que essa preta é sua Vem preto Que essa preta é sua Em cima da cama vai ser só de surra Batina, minha puta E cima da cama vai ser só de surra Batina, minha puta Batina, minha puta Batina, minha puta Batina, minha puta Não para, vai, 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 vai Cadê o marco de esparelhão? Batina, minha puta 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 Não para, não para, não para Vai, vai, vai! Batina minha puta 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 Mirelli Que voz é essa, aceitante? Delirante? Fala aí mais uma vez essa parada, vai Eu tô louco, maluquinha Já tô sem burra Mas tem esteladinha Que eu aprendi um pouco pra rua Vem preto Que essa preta é sua Vem preto Que essa preta é sua Vai, batina Vai Ei, porra Batina minha puta 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 Vem pretê Vem VT Colocando em mim Fubota VT Vem VT Colocando em Mim Vem verter colocando em mim Vou botar minha piquetinha Vou botar minha piquetinha Vou botar minha piquetinha Bate o paredão Bate o paredão Vou botar minha piquetinha Vou botar minha piquetinha Vou botar minha piquetinha Vem verter Vou botar minha piquetinha Vou botar Coruja gravação Já voce a gravações Coruja gravação Já voce a gravações Meti a música dos gordos do nada Dos gordinhos pô Tu patrocínia tudo mesmo Aquelas coisas Bolulô Bolulô Deixa eu largar Deixa eu largar Deixa eu largar Vou te comer na chapa Confesso eu não sou bobo Você gritando vai falar Ai gordo Vou te comer na chapa Confesso eu não sou bobo Você gritando vai falar Ai gordo Ai gordo Ai gordo Senta no gordo Pula no gordo Senta no gordo Pula no gordo Pula no gordo Pula no gordo Ai gordo Ai gordo Ai gordo Ai gordo Não arranca tem que respeitar Ai gordo Pula no gordo Pula no gordo Pula no gordo Pula no gordo Bá 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 Bado Viola aí que eu vou falar com as amigas Viola aí Viola aí Vou te comer na chapa Confesso eu não sou bobo Você gritando vai falar Ai, gordo Vou te comer na chapa Confessando eu sou bobo Você gritando vai falar Ai, gordo Vá, vá Ai, gordo Vá, vá Ai, gordo Senta no gordo Senta no gordo Vai, livre, destrói, porra Vai, vai Ai, 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 ai Ai, gordo Ai, gordo Ai, gordo Ai, gordo Ai, gordo Viola, viola, viola O gordo leva pro Big Mac Leva pro Mac Ó, você quer Big Mac? Eu quero 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 Vai, 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 vai Gostinho do Lopes Viola comentar uma maluquice aqui do lado Bebei pra minha favela um amigo Meu que é mudo Revei pra minha favela Um amigo meu que é mudo Do ouvido dela e falou Um zabe surdo Chegou do ouvido dela e falou Um zabe Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Viola, 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 viola Corra Do nada, pô É, é É, é, é Levei pro mundo pro paredão, pô Levei o mundo pro paredão, se liga aí, ó Levei pra minha favela Um amigo meu que é mudo Revei pra minha favela Um amigo meu que é mudo Chegou do ouvido dela e falou Um zabe surdo Chegou do ouvido dela e falou Um zabe That super bomb Bodo Super bomb Super bomb Bodo Super bomb Super bomb Vai, vai, vai Vai, vai Que te parede through Bodo Super bomb Super bomb Super bomb Super bomb Ele mais super bom É, é o escape Super bomb O bloquinho do vitrém, ó Solta na floresta que é bicho O show quero ver Só as piranhas sentando O show quero ver Só as piranhas sentando Não pode fazer barulho Senão sua mãe desvela Não pode fazer barulho Senão sua mãe desvela Não pode quente, não pode quente 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 Não pode fazer barulho Senão nossa mãe desperta Não pode fazer barulho É agora, vai, vai, vai Não pode quieta, não mete quieta Não pode quieta, não mete quieta Vai, mete, mete Não pode quieta Que puto aí é essa, velho? Não para, não para, vai, vai Não pode quieta, não mete quieta Não pode quieta, não mete Vitran Forte quinta Sexta-feira tô na bala, vou ligar MGO, chamar todo oqueirinho, e hoje tu nota, pode trepa, pula, na brinca vai novinha, só vai ter que hoje tu nota só, vem pro arenoso, dá xereca pro menor, vem pro nordeste, dá xereca pro menor, vai trepa pro menor, vai trepa pro menor, vai trepa pro menor, trepa trepa trepa, 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 trepa. Eu trepo pro menor, eu trepo pro menor, eu sinto no menor, eu trepo pro menor, eu sinto no menor, eu trepo pro menor, eu sinto no menor, guiola, 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 guiola. Ela sabe que eu sou trem, ponto forte na boneca, que o vitre é brabo na burro, na sua coisa ca alter, eu te peguei pra serra, lá sabe, bota um forte na boneca, que o vitre é brabo, te pega e te maceta vem... Vem, vem me bacitar Vem, vem me bacitar Ela tá drogada, tá drogada De lança de bala, ela tá drogada Ela tá drogada na fute, ela tá drogada Ela tá drogada de lança de bala, ela tá drogada Ela joga o xereco, a busqueria que passa Ela joga o xereco, a busqueria que passa Joga, 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 joga Joga na cara, joga na cara, joga na cara Que grupo é mesmo? Vai, 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 vai Joga na cara, joga, joga na cara, joga na cara Joga, joga na cara, joga, joga na cara Viola, 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 viola L.S. Depósito Só criminoso no baile Só criminoso no baile Sua arte no pulso, a peça na mão E no pescoço é 18 quilates Só criminoso Só criminoso no baile Sua arte no pulso, a peça na mão E no pescoço é 18 quilates Quando ela vem, cheia de disposição Noguenta ver as torres, joga a puta e não para Senta, bimete, bala Senta, bimete, bala Senta, bimete Vai, pão! Senta, bimete, bala Senta, bimete, bala Senta, bimete Não para, vai, vai, vai Senta, bimete, bala Senta, bimete, bala Ele inventa o suísque Bimete na cerveja agora Senta, bimete, bala Senta, bimete, bala Viola, viola, viola F4, olho Filma, filma Fica de quarto no bota-bota Fica de quarto no bota-bot Filma filma mil bota-bota Filma filma, viu? De剛剛 no bota-bota Filma ilena meu bota… Fvala da vista de sou Vai, vai É um papel, meu botão, tá bota É um papel, meu botão Vai, vai, botando Vai, vai, botão É um papel, meu botão, tá bota Viola, viola, viola Deixa ela passar Deixa ela passar, caralho Deixa ela passar Deixa ela passar Pq, 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 pq Eu sou mulher de ladrão Tu se manda pra que chão, caralho Eu sou mulher de ladrão Eu sou mulher de ladrão Eu sou mulher de ladrão Viola, 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 viola U-lalau Eu me dá um cliente aqui sentada la perocada marginal Uh-lalau Eu me dá um�� receio sentada la perocada marginal Uh-la-la-la-u Kamidava o seatinha, que sentada pelo caso marginal Uh-la-la-au Uh-la-la-au Uh-la-au Uh-la-la-au Uh-la-au 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 Viola-viola-viola-viola Soneca paredeu Do baile da baixinha vai rolar putaria Do baile do aridoso vai rolar putaria As ovinha vem jogando na onda da balinha As ovinha vem jogando na onda da balinha Ucetjeu, 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 ucetjeu Pusetinha, 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 pusetinha Vai, já o carro, pusetinha Esses patos, pusetinha, 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 vai E tá no CD de Filipe atualizações Ela tá no paredão, ela é blogueira Ela é rifeira, cabeleleira Tá no paredão, ela é blogueira Tá no paredão, ela é rifeira Ela tá no paredão, cabeleira Ela tá no paredão Ela não tira onde? Tem que fazer tudo o que elas gostam Enquasta, 추za com isso, cruzata Vai, 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 vai Vai porra! Enquassa, encaixa Enquassa 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 Então, bora, bora Enquassa, encaixa Enquassa, encaixa Enquassa Caça, caça Caça Enquassa Conta Coloca lá em cima Cara, sua safada vem com a sua filha da puta Stephanie Quebrou a cama da véia, sentou tudo, pula, pula Cama da véia, sentou tudo, pula, 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 pula Pula, 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 pula Sentou tudo, pula Adeus, o bagoteu Se é esse Vai, 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 vai Sentou tudo, pula, 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 pula Tira tanta onda, tá de palhaçada Ela tira tanta onda, tá de palhaçada Não quer sair com nós que é criada quebrada Não quer sair com nós que é criada quebrada Mas quando ela passa, ela nasce esteclonada Quando ela passa, ela nasce esteclonada Ela senta na moto roubada Ela senta na moto roubada Ela senta na moto roubada Vai sentar, senta Ela senta na moto roubada Ela senta na moto roubada Não, para, vai, vai Você tá na moto roubada Ei Coruja gravação Travação gravações Plataforma nova Plataforma nova Clica no link Plataforma nova Fica rico bem novinho Plataforma nova Fica rico bem novinho Fica no link, ó Fica no link, ó Joga no tigrinho, joga, joga no tigrinho Joga no tigrinho, joga, joga no tigrinho Fica no rato, fica no rato Fica no core do tigrinho Fica no rato, fica no rato Vai lá Fica no link, fica no link Fica no link, fica no link Fica no link, fica no rato Joga no ratinho, do touro ou do tiquinho Joga viola, viola, viola Lá tá lançou plataforma nova agora Plataforma 9, 9, 9, 9 Clica no link Clica no link Clica no rato, joga no rato, joga no touro ou do tiquinho Clica no rato, joga no rato, joga no touro ou do tiquinho Joga no tiquinho, joga no tiquinho Joga no tiquinho, do touro ou do vai, vai, vai Joga no tiquinho, joga no tiquinho Joga vai do rato, do touro ou do tiquinho Joga do tiquinho, vai líquido estranho, vai, vai, vai Clica no link, clica no jogue, joga no link Clica no link, plataforma nova tá pagando, hein Tá pagado, tá pagado, tá pagado Coruja gravações Javossa gravações Suas amigas me falam como é que é fuder contigo Aquele bate, 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 bate Bate com vontade, bate, 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 bate Isso, gostosa e pina, vai Toma, 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 toma Ó, pai, que música gostosa é essa, véi? Ele bate com vontade, sim Tá, tá, o pai na puta dela, na frente do palha, esse não chacoalha, vai, vai, vai Bate, 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 bate Bate com vontade, bate, bate, bate Toma, 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 que putaria, vai Vai, vai, vai Bate, 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 bate Só saliu, só saliu, só saliu Ó, faz o trezinho, faz o trezinho, faz o trezinho da putaria Isso, bota a mão no paredão, você e sua amiga Agora, isso, ó Faz o trezinho, o trezinho, o trezinho da puta Um, dois, um, dois, três, vai, vai Vai, bate, 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 bate Toma, 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 toma Levanta a saia, baixa a saia, isso Bate, 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 bate Vai, desculpa, prepara, livre Que estranha, vai, 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 vai Toma, 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 toma 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 É uma estreia Bate, 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 bate Coruja gravações Tchau, vossa gravações Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Nossas mãos no mesmo volante Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Em direção à luz Há cinco produções, Conde! Há cinco produções! 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 Há cinco produções!